Tem algumas atitudes do Atlético que a gente, mesmo se esforçando muito, 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 a gente não consegue entender. E a informação que a gente vai trazer aqui, trazida pelo meu amigo Vinê Casagrande, é uma dessas situações que a gente olha, a gente para, a gente pensa e a gente fala, puta, não é possível. O que o Atlético, ele tá querendo com isso? O Atlético, em um dia, perde um dos maiores negociadores que a gente tem no futebol, não só do brasileiro, mas da América do Sul, do futebol mundial. Em questão de capacidade de negócios, o Alexandre Matos, ele é muito diferente. Aí, beleza, perdeu o cara, o cara acabou optando e pro Vasco normal é o mercado, ele tem direito de optar onde ele vai trabalhar. Mas aí o Atlético, ele senta, ele entende que o melhor cara pra substituir o Alexandre Matos é o Arley. Cara, o Arley, ele não tem um trabalho de destaque, muito, pelo contrário. O Arley tem trabalhos que, assim, só mostram como ele foi incompetente e montou o pior elenco da Série A. Cara, a gente quer mesmo o executivo de negócios de um clube que tem um elenco paupérrimo como o do Goiás, cara. Ah, mas o Goiás não tinha dinheiro e tudo mais. Mas é esse o desafio que tem o executivo de futebol, né? A partir do momento que o clube não tem dinheiro, ele precisa encontrar soluções. E tá muito óbvio que o Arley não encontrou. Aí a gente, pra recompensar o trabalho fracassado dele no Goiás, porque foi isso, fracasso, grande. E a gente vai dar um cargo maior pra ele no Atlético, no lugar de um cara que é referência no futebol brasileiro como um todo? Cara, não dá pra entender. Ah, mas o Petralha gosta muito do trabalho dele, gosta muito dos métodos dele. Cara, o Petralha, ele tem que entender que não é uma conversa que ele vai ser convencido ou não que vai indicar o caminho que o Atlético tem que seguir. O Petralha tem que entender que, às vezes, o currículo do cara é importante. O Petralha tem que entender que, às vezes, o que o cara entregou é importante. A gente não tá contestando um cara que tem um trabalho bom e outro foi mais ou menos. A gente tá contestando um cara que tem um trabalho ruim e só esse trabalho ruim. O Arley, ele só está trabalhando no Goiás porque ele é ídolo do Goiás, gente. Não tem mistério. Aí você vai me falar, pô, Thiago, mas aí é muito difícil a gente olhar pro mercado brasileiro de diretores e tentar encontrar soluções. Cara, nenhuma solução é pior que o Arley, tá? Se o Atlético optasse pelo Paulo Brax, pelo menos a gente podia se basear no que ele tinha feito no América Mineiro. Que ele, querendo ou não, construiu um time competitivo lá. Foi mal no Inter, foi mal no Vasco, mas tem um trabalho bom. O Arley nem isso pra dar de resposta. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo a gente tá cogitando o nome desse. O Atlético, ele tem que parar de dar brecha ao erro. Depois de dar errado, ele fica, ah, mas a gente vai reformular, a gente vai reconstruir. Cara, tem coisas que estão na cara que vão dar errado antes de acontecer. E essa situação do Arley é o tipo de coisa que tá na cara que vai dar errado antes de acontecer. Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes pra descobrir. Repito, os trabalhos no Goiás mostram a insuficiência e a incapacidade desse cara de montar um bom elenco. Ah, mas é um nome que o Atlético gosta. Pô, irmão, desgosta na hora. Se é uma escolha do Petralha, que o Petralha repense. Se é uma escolha de qualquer outro profissional, que esse profissional seja demitido. Porque mostra que ele tem total incapacidade de definir quem é bom profissional e quem é mau profissional. E eu vou voltar a bater na tecla. A gente acaba de perder o Alexandre Matos uma semana antes de começar de vez a janela. Ou dias antes de começar de vez a janela do futebol brasileiro. Então, assim, já é um soco no queixo muito grande. Já é um desfalque muito grande pra gente lidar. Aí o que a gente vai criar mais se a gente for contratar um diretor muito ruim? Assim, ah, Thiago, quem você acha que deveria ser esse executivo de negócios? Cara, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de expandir e buscar profissionais na MLS baseado no Leitão, cara. O Alex Leitão, ele chega pra ser o senhor geral do clube. Cara, tinha diretor executivo brasileiro no FC Dallas. Tinha diretor brasileiro no San Jose F. É esse tipo de cara que eu quero no Atlético. Gente com boas ideias, gente com entendimento de mercado. Gente que pode abrir portas e fazer pontes pra mercados novos. Sabe? Não mais do mesmo. Porque o Arley não é nem mais do mesmo, né? O Arley é ruim mesmo. Então, assim, a solução que eu acredito que o Atlético, ele possa vir a ter em relação a essa questão do mercado é essa. Olhar de maneira mais ampla possível pra que ele encontre profissionais que, às vezes, não estão nem no radar do clube, nem no radar do futebol brasileiro. E esses profissionais, eles possam chegar e eles possam gerar um impacto. Porque o projeto do Atlético, ele ainda é atrativo. O Atlético, ele precisa tomar muito cuidado pro projeto dele andar pra trás ao ponto dos principais profissionais do mercado olharem e falarem Puta, esse projeto não é tão atrativo mais. Esse projeto não faz tão sentido pra mim. Porque não é muito difícil não, cara. E a gente fala isso tanto de elenco, a gente fala isso tanto de diretoria, a gente fala isso tanto de comissão técnica. O Atlético, ele ainda tá em alta. Mas se o Atlético fizer uma temporada de tantos erros como foi em 2023, a moral que ele conseguiu nos últimos tempos vai desaparecendo. E moral é quem veste a camisa do clube. Moral são as campanhas do clube. Moral é quem representa o clube. E, desculpa, ter o Arley representando o Atlético é uma perda de moral enorme. É uma perda de moral tão grande quanto não estar numa Libertadores. Aí a gente já não se classifica pra Libertadores. A gente opta por um caminho completamente controverso. Depois, cara, assim, eu não consigo entender. Eu não acho que faça sentido. Eu não aprovo. Ah, mas deixa ele chegar e fazer um bom trabalho. Se ele chegar e fizer um bom trabalho, você vai aplaudir, né? Óbvio que eu vou. Óbvio que eu vou. Só que a gente, quando tá pra contratar um profissional, a gente também se baseia em tudo que ele já fez em outro canto. É, cara, o que o Arley fez no Goiás, eu acho que não dá pra se basear de maneira nenhuma. Não dá pra se basear de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Seria uma base pra não contratar ele. Mas a gente sabe como o Petralha ele é. O Petralha, às vezes, toma decisões. Às vezes ele erra pra poder acertar em algum momento, né? Parece que é de propósito pra ele poder reconstruir o que ele, em algum momento, poderia não ter destruído. E acho que é o caminho pro Petralha. Não destruir pra depois poder reconstruir. Tenta construir mais. Tenta construir mais. Tenta fazer o seu castelinho ficar sólido. Não destruir pra construir um novo no meio da temporada. A gente já viu que no meio da temporada, cara, tudo é mais sensível. No meio da temporada, tudo é mais complexo. No meio da temporada, tudo é mais difícil mesmo. A gente vai optar por um caminho que é... Certamente ter que mudar de rota no meio da temporada, porque o Arley é isso. Gente, o Arley... Pô, não tem nem o que falar, cara. Vê o elenco do Goiás. Se você acha que eu tô exagerando, pega o elenco do Goiás e veja o elenco do Goiás. Você vai entender absolutamente tudo que eu tô falando. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Onde o Goiás? Oi, não. Fala.